Olá galera, muito obrigado, estou de volta aí. Pessoal, Deus abençoe todos vocês que colaboraram com a Caixinha. Olha, muita gente, muita gente legal, bacana. Que Deus dê em dobro a vocês, todos aqueles, em saúde, em paz, em bênção. Muito obrigado, pessoal. Nunca imaginei que tinha tantos amigos. Olha, obrigado, meu Deus. Eu tenho um amigo, amigo sincero. É por isso que eu faço a oração para todos vocês, todos os dias. Com toda convicção de Deus, porque vocês são meus amigos de verdade. Obrigado, meus amigos. Vocês são amigos de verdade mesmo. E no dia, eu vou falar a todos. Obrigado também, você, Raminão, por ter também colaborado. Poxa, e todos aqueles que colaboraram. Muito obrigado. Eu vou fazer uma reversão aqui dos forrós bem antigos, que é da época da gente, quando eu era criança. Eu não estou lembrando a letra, mas vocês vão lembrar mais ou menos. Vou cantar mais alguma coisa. Vou começar com o Genival Macedo, o Jag, e depois, e outras músicas aí para vocês. E o forró, gente, não é diferente do Arrocha. O forró antigo é o mesmo Arrocha de hoje, gente. Só mudaram só os cantores, gente. O ritmo é esse aqui. Baixo, cima, cima, baixo, baixo. Então, ó. Baixo, cima, cima, baixo. Baixo, cima, cima, baixo. Baixo, cima, cima, baixo. Baixo, cima, cima, baixo. Tá vendo, gente? É fácil. E então aqui. A maior. Só pra pegar uma pestana Algumas, outra Eu vou contar uma história pra você Que um dia aconteceu na minha vida A história é que o tramo Me deixou num tempo sem saída Eu vinha vindo para casa descansar O jegue tava no portão que me pegava Quando me viu foi murchando as orelhas Mostrou os dentes e começou a me lichar E quem é esse jegue? E quem é esse jegue? E quem é esse jegue? E ele quer me morder E quem é esse jegue? E quem é esse jegue? E quem é esse jegue? Tira ele daqui Quem tava fora não podia mais entrar Quem tava dentro não podia mais sair É que o jegue que estava lá E a jumenta queria conquistar Então eu vim do Edirinho e os dois começaram Então gente, é a mesma coisa Baixo, cima, cima, baixo, 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 baixo Ó, baixo, cima, cima, baixo, baixo Abafando aqui, ó Então de Lá maior Fui pra cidade do Rio de Janeiro Ela deu sim Foi pra fazer pirraça Ela deu de graça O raio que eu comprei E lhe presente Ela deu raio E não me disse nada Ela deu raio Ela deu sim Foi pra fazer pirraça Ela deu de graça O raio que eu comprei O raio que eu comprei A verdade Eu quero danger Eu falei É que você Mas ficou ruim da bomba de ver tanta rabichola da cadeira da mulher Essa música é muito fácil, gente, só nesse tom aqui Então, gente, é o tom de lá maior, de maior e maior E só a caída, gente A véia debaixo da cama A véia que abrugada Na noite que se danava A véia que eu te guia Ai, meu Deus, se acaba tudo Tanto bem que eu te guia Baixo, 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 aí já muda aqui O mesmo tom, mas só acelera Baixo, cima, cima, baixo Doce, frango, aqui, água Baixo, cima, cima, baixo, 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 cima, cima Vai dar um banal de rato, e a mais beira Cima, cima, baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo, cima, cima, baixo Aí, baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo, cima, cima, baixo Vocês cantam qualquer forró aqui, gente Cima, cima, baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo E, baixo, 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 baixo Maria da Zumbina, se você é dona minha, eu tiro uma picape O barulho da cozinha com cheio de gasolina, só meio pé quem não quer O barulho da cozinha com cheio de gasolina, só meio pé quem não quer O barulho da cozinha com cheio de gasolina, só meio pé quem não quer O barulho da cozinha com cheio de gasolina, só meio pé quem não quer O barulho da cozinha com cheio de gasolina, só meio pé quem não quer Tô com raiva de tu, tô com raiva de tu, você comeu banane, não chupou no meu cajou Tô com raiva de tu, tô com raiva de tu, com meu banane, não chupou no meu cajou A bobeira está queimando, o invasão em um barulho da cozinha com cheio de gasolina, só meio pé quem não quer Tô com raiva de tu, você comeu banane, não chupou no meu cajou Tô com raiva de tu, você comeu banane, não chupou no meu cajou Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal